É um canal. Seguindo a estrada para Minas, já avistamos o gigante deitado, uma das belezas da serra. No caminho, uma parada na fazenda Pedra Branca, que ainda conserva a roda d'água. No passado, ela movia as máquinas para beneficiar o café de toda a região. O local foi transformado em pousada e restaurante típico, aproveitando a tranquilidade da serra. Logo à frente, entramos por uma estradinha em direção às belezas do bairro Batedor. Lá, um caminho tem ainda as marcas da história. Essa trilha era usada pelos tropeiros, levando material, sal principalmente para Minas Gerais, para o sertão dos Cataguases e traziam o ouro para levar para Paraty. Então, é uma trilha tropeira. Essa trilha passou a funcionar desde o século XVII, utilizada pelos tropeiros. E por aqui também você vai até o Pico do Itaguaré, até o Gigante Adormecido. E essa trilha ainda é usada até hoje pelos moradores desse bairro, que vão para Minas Gerais, para Virgínia e Serrinho. Então, é uma trilha bem antiga já, sempre utilizada pelos moradores e pelos tremeiros. Restos da fazenda Batedor, grande produtora de café no passado, ainda estão em pé. A fruta ainda persiste em nascer em meio à mata. Construções mostram o sistema antigo. Moradores guardam ainda traços dos tropeiros. Um artesão persiste no trabalho de fazer jacás para sobreviver. Usam o bambu, né? O bambu comum. E quando tem a taquara certa, a mesma taquara poca que eles falam, né? A gente usa ela também. E corta a taquara na lua certa ou não? Ah, tem que ser... O mês que não tem erra, você pode cortar qualquer lua. E o mês que tem erra, você não pode cortar. Tem a minguante, tem que cortar a minguante, né? O senhor acha que esse tipo de serviço vai continuar ou não? Ah, eu acho que é pra continuar, né? Mas muitos não querem fazer, né? Então eu tenho um filho mesmo, dois filhos que não quis aprender. E outros também não querem. Então com o tempo a gente não vai continuar, vai parar, né? Não é isso? É pouco o que tem vontade de fazer, né? Tá bom! Tchau, tchau.